Olá tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal DeFi Token e Cripto Maior da rede Binance Smart Chain. Hoje estou aqui para falar com vocês de três sinais tá? E aproveitando o momento fazendo uma propaganda nossa aqui tá? Criar prevenda.farmes onde você pode criar seu token tá? Com taxa sem taxa deflacionário, depois criar sua prevenda, um lançamento justo, criar um anti-scan normal ou anti-scan 2 com recompra e queima automática e múltiplas carteiras, ok? Você ainda vai poder aqui em breve né? Bloquear liquidez, renunciar ao contrato, queimar token, algumas ferramentas vai ter aqui. O stake de token a gente tá para lançar aí amanhã tá? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, já sextou, já com stake, ou seja, você tem o seu projeto já lançado, você pode trazer e criar seu stake aqui e dá para sua comunidade ali a performance né? Dele mesmo tá ali stakeando o seu próprio hold tá? Ou seja, você vai comprar, ele vai guardar, vai criar um stake e vai pagar um rendimento em cima da criptomoeda, ok? Em cima do seu token, tá? Seu token lá chama-se ABC, cara, o cliente, o Holder vai chegar lá, vai colocar lá, digamos que para stakear mil tokens, se você determinar lá que vai ganhar um por cento por dia, então todo dia ali ele vai ganhar lá dez tokens né? Vai direto aqui para plataforma e e depois ele pode vir aqui sacar ou realocar, ok? E a gente vai ter aí até o final de maio o nosso próprio token, tá? Prefines, ok? Então bem bacana aí, quer criar nosso token, quer criar o seu token, pode vir para a nossa plataforma que é por aqui, tá? Você de brinde ainda ganha uma página, tá? tá? Levenda.fines, se você criar, se você criar o token com taxa, ok? Seu com taxa ganha aqui essa página aqui, dizendo aqui, ó, token verificado, todas as informações do token e um selo de token auditado, ok? Valeu, vamos lá para os sinais, tá? Então hoje a gente tem aqui, ó, três sinais para vocês. Esse daqui é o que a gente chama de tesouro, tá? O tesouro, é um token que a gente tá caçando, aqui a gente analisa de 50 a 80 projetos todos os dias, desses a gente entra em 10, 15, tá? E desses 15, a gente filtra aqui, traz três aqui para vocês, tá? Esses três você ainda pode filtrar e entrar em pelo menos um, tá? Caso você queira, não quer, não entra, ok? Mundo totalmente descentralizado. O link a gente vai deixar aqui abaixo na descrição, tem esse loop swap aqui, tá? Que é um projeto que tá listado no Pai Make Cap, tem mais de um ano aí de lançamento, tá? Foi lançado aqui, ó, acho que peço que foi lançado aqui, né? Mas foi lançado aqui, ó, tá? Dia 11 de março de 2022, tá? Vamos lá para cá, já criou aí, né? Já bateu aí um ano de projeto, tá? Vamos lá para cá, vem aqui estagnado, quase morrendo, tá? Mas ainda tem 150 mil dólares de liquidez e continua ali na projeção de tendência de alta, ok? Pessoal, então, vamos lá. Então, o primeiro projeto é esse. Segundo, aqui, ó, tá aberto até aqui na BSC Scan, que eu tava olhando, né? Quanto tempo demora para carregar uma página? 32 minutos. Vou atualizar aqui de novo. Então, isso daqui é um número bem bacana. É 3.598 holds, tá? Também bem bacana, 43. Aqui, ó, teve algumas queimas, deve ter queima automática. Bem bacana aqui, tá? Vamos lá. Segundo token, Luna Roast Token, ok? Também um tesourinho, token que foi lançado dia 6 de janeiro de 2022, um pouco mais de um ano, tá? Vem aqui, baixa e agora se recuperando aqui, dando ali uma prepulsão na tendência de alta, tá? É 53 mil dólares de liquidez agora, atualmente, tá? Quando você tá vendo esse token, a gente vai deixar o link também aqui na descrição. Então, tá aqui a página deles aqui na BSC Scan, então, eu tô cadastrado, 92 mil holders, tá? Todas as informações aqui, tá? Vou carregar uma página aqui, literalmente, aí, uma hora e 46. Vou atualizar aqui agora, pra ver quanto tempo. Atualizando, ó, 2 horas, mais ou menos, tá? Pra carregar uma página. Então, ali, abaixo de 3 horas, pra carregar uma página, é bacana você, de repente, entrar, tá? Você fica de olho, ou seja, mas de qualquer maneira, tá? Os links vai estar aqui na descrição, terceiro link aqui também, ainda pouco mais, vamos deixar aí. Os outros dois, o que é que eu não tenho taxa, taxa sem taxa. Esse terceiro aqui, tem uma taxinha aqui de 1 na compra e 1 na venda, tá? Então, tô aqui recente, tá? Foi lançado agora, mas já teve um pump aí, agora tá pegando uma correção pra seguir aí, de repente, na tendência de alta. 91 mil dólares de liquidez, já tá listado dentro do Cormac Cap, a link também aqui na descrição. Olhando aqui o ABS-SCAN, ó, 36 minutos pra carregar, também foi recém-lançado, né? 1.200 Holder, bem bacana o número, tá? 11 minutos aqui pra carregar uma página, tá de boa. Ok? Mercado atualmente caindo aqui bastante, tá? Hoje vai começar aqui a sequência de tendência de baixa, daqui o mercado subiu bastante durante a semana, tá? A gente acha que vai continuar caindo aí, pelo menos até o final desse mês. A partir de 1º de abril, já vai começar uma recuperação. A gente acha que o Bitcoin baixa aí é 38 mil doses ano que vem, tá? Então, basta você ficar de olho aí. A BTC, que é 27.389, tá? Também acompanhando o mesmo gráfico aqui do total, tá? Então, ó, aqui é o volume total. Atualizando agora. Tá? Geralmente eu falo isso na live, né? Tô falando isso agora também no vídeo gravado, mas enfim, tá? É, atualizando aqui, minha internet já está um pouquinho lenta. Isso aqui é atualizando, você viu lá que o Bitcoin também estava na tendênciazinha de queda. E aqui atualizando, deixa eu corrigir ali mais um pouquinho. Então, são esses três truques aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Link aqui na descrição. É criar um projeto e ir aqui pelo nosso site prevendo.com, tá? Depois, cria uma pré-venda ou um lançamento, né? A decisão é sua. Tá carregando até agora. Enfim, estava com um TRI 132 bilhões de dólares, tá? E aí está caindo, ó. Agora aqui, um TRI 127 bilhões, tá vendo ali? Beleza, então, pessoal. Para não ficar muito longo, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Marca o sino para te ver nas notificações. Mas não esqueça, se quer criar seu projeto, venha para prevendo.com.br, que tem aqui o seu topo. Ok? Obrigado. Fui.